Líder da Organização Arte Ritual Rito-Rito, a Comissão Reguladora Arte Marcial CRAM, que discute a existência na preparação do Estatuto no dar base legal para a organização. E acompanhe a reportagem com você, Manuela Alves, no lugar de da Costa. Obrigado, Barco Belo e Estúdio Central, artétil e caí com o Lidil e ouvintes. Nós somos telespectadores da Unamia, a Comissão Reguladora Arte Marcial CRAM, onde atualiza o Estatuto do Estatuto com o Lidil e a Organização Arte Ritual 77, o Encontro com a Comissão Reguladora Arte Marcial CRAM, onde discute a existência na base legal para a CIRAM preparada. no Nébel, saímos a Matadalama CIRAM, o de resistência e a CRAM, também a CIRAM rola papel importante para a desenvolvimento, a construção do Estado. Também não é que hoje a CIRAM discute o assunto do Lidil e a Conobestatuto, não é que se discute a isso hoje. E além da nossa parte CRAM, a CIRAM rola parte da construção do Estado, o tempo fundo do União, o Lidil e a Colimão do Ribu, no nosso Arte Ritual CIRAM durante o encontro do país do Estado de Direito Democrático. Também não é que hoje a CIRAM, a entrevista ao presidente CRAM, Octavio da Concessão, não é que se relata a tua objetiva principal do Encontro com o Lidil. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu vou explicar ao público o encontro da parte CRAM, a parte do Arte Ritual 77. Obrigado. Saudações Desportivas, Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura, Lihus e Comissão Reguladora Arte Marseis, hoje, eu sou a liderança da Organização Arte Ritual 77, a tua boca dela, onde discute, o ensame que, bele, retandalam, ba existência da Organização Arte Ritual 77, no mos, o ensame que, atu, bele, retan legalidade, ba existência da Organização Arte Ritual 77. Encontro da Oin, importante, atu, discute, con a va, a consolidação internal, Organização Arte Ritual 77, ninien, ronamos, liderança da Organização Arte Ritual 77, cerninia ronun, con a va, saída, maxira, precisa, halo, por depois, bele, contribuí, ba passo, estabilidade, segurança, e rai, lara. Tu, irmã, imos, atu, atu, introduzmos, regras, leis, sirnebemaca, Comissão Reguladora Arte Marseis, Produzona, e fa, reona, ba arte marseis, sira, Arte Ritual, sira, para atu, atu, bele, cumpri, regras, nebemaca, iha, ao mesmo tempo, o henmos discute, con a va, existência, organização, arte ritual, hotu, hotu, mai, o hen, infelizmente, a Comissão Reguladora Arte Marseis, primeira vez, a sua formal estrutura, arte ritual, se a teatro, discute, mecanismos, sira, con a va, ser nina existência, a secarexira, hateta, de ancataxira, organização, arte ritual, sira, a nessa organização, juvenil, antaumaca, sirnina, estatuto, nessa e coloca, iha, Ministério Juventude, Desporto, Arte e Cultura, per governo, nono governo, bele, taumatambá, iniciativa, juventude, sirnina, nebemaca, iha, pode contribuir, para o desenvolvimento, jovem, sirnina, iha, iha, timor-leste, mai, se carexira, iha, sirnina, internal, ba, consolidação, sirnina, ma, sira, hateta, de ancataxami, organização, a organização, resistência, macá, liu-se, comissão, reguladora, Arte e Marçais, amiciculir, o Ministério, da Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, para depois, bele, sira, submeta, sirnina, estatuto, ba, iha, comissão, ba, iha, conselho combatentes da Libertação Nacional, pode retarmos, legalidade, nuder, associação, que a organização, nebem, rola parte, ba, processo, resistência, luta, ba, libertação da pátria, ninha. Ida, nema, que, a governo, necara, que, ma, be, a, até, na fato, indéte, foi apoio, ba, iniciativa, jovensira, mais be, jovensira, na bémaga, halo, prática, desenvolvimento, a organização, ca, indivíduo, na bémaga, contribui, ba, pa, a sua estabilidade, segurança, e ra, laran. Obrigado, ite, bot, a, ninha, disponibilidade, da, 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 obrigado. Diaco, vinte, sinal, telespectadores, na, ma, ite, bote, foi acompanhado, luba, RTT, lhalo, entrevista, presidente, cram, octávio, da, concessão, de, ma, car, relata, ituan, conabá, encontro, bémaga, cram, ho, organização, arte, ritual, halau, baloron, oi, e, denema, que, informação, be, amy, atualiza, bete, bote, ser, informação, detalhado, luta, bote, acompainha e a notícia, edição, turma, rússi, salam, cram, ha, o Manuel Alves, no Lucas da Costa, filé, que, espanhol, central, cai, colidele, atujetan, informação, factuais, não atuais, gete, haluhan, inscreva, e, ha, canal, RTT, hanenhan, botão, notificação, fo, comentário, no fahe tutang, va, media, social, siraceluk.